Oi, meu nome é Rosinei, essa é minha mãe Marta, ela tem mútuos há 19 anos. Sábado de manhã, ela passou mal, com água no pulmão, coração inchado e os filhos debilitados. Fui em três casas, não achei médica. Fui para o Novo Horizonte e lá encontrei um clínico geral, internou minha mãe. Domingo à noite já não tinha vaga. E eu orei a Deus para mandar um anjo da guarda. Segunda-feira de manhã, chegando no cais, quem que eu encontro? Você, Cajuru. Você. Agarrei na sua mão e você disse que ia me ajudar. Segunda-feira, o dia todo, conversamos sobre a vaga para minha mãe, que não saía, e você correndo atrás, me ajudando. Na segunda-feira, segunda-feira à noite, te liguei, você disse que a vaga ia sair. Terça-feira de manhã, conversando de novo, a vaga não tinha saído. Cajuru, eu desesperada. Terça-feira à tarde, te liguei, você falou, está saindo a vaga. Quando foi cinco horas da tarde, a vaga da minha mãe saiu com a sua ajuda. Fiquei muito feliz. Te agradeço, Cajuru. Minha mãe está aqui, sendo tratada, medicada. Que Deus te abençoe. Muito obrigada. Tchau. 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 Tchau.